Eu quero com muita alegria, em primeiro lugar, quero com muita satisfação, é um desejo particular meu há muito tempo, de realizar esse bate-papo aqui. Para quem não conhece, eu quero apresentar aqui a doutora Renata Takato, eu creio que no Brasil, tanto ela como a empresa dela, toda a equipe que ela possui e comanda nas cidades de São Paulo, e principalmente nos eventos, tanto no estado de São Paulo como no Rio de Janeiro, agora que as coisas estão crescendo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, de coração mesmo, a oportunidade da Renata estar aqui, para a gente falar sobre MMA, vamos falar bastante sobre as mulheres do MMA, e também sobre o grande, talvez, eu acredito que seja um espetacular trabalho, que não só a Renata, mas as outras meninas, os integrantes também da equipe K-Knockdown, que tem realizado aí, nessa parte de CUTWOMANS, de CUTWOMANS, cuidando dos atletas, prezando pela integridade física dos atletas, então eu quero agradecer e apresentar aqui, Renata, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, eu peço desculpas aí a todos os amigos que estão ouvindo agora, eu acho que é fundamental a gente, eu ter até me alongado um pouco, mas eu queria aqui, em primeiro lugar, fazer essa, vamos dizer assim, esse reconhecimento, porque é um trabalho muito difícil de ser feito, é um trabalho que existe muita dedicação, muita entrega, e é um prazer, muito obrigado mesmo, Renata, como é que estão as coisas aí, aí no Brasil, a gente sabe que é uma loucura, né, a gente está vivendo tempos também bem interessantes, e muitas oportunidades também no nosso esporte. Boa noite, Bruno, eu que agradeço a oportunidade que você me dá sempre aí, para poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho, o trabalho de toda a equipe K-Knockdown, e agora também com a equipe de Kutman, e eu agradeço pela oportunidade, e vamos lá, vamos fazer essa conversa, as coisas aqui, tanto agora em São Paulo, agora a gente está alcançando outros estados também, participação de eventos, cursos, e as coisas aqui são bem corridas, mas um ano se passou desde a nossa estreia, e muita coisa mudou, tivemos muita evolução, um crescimento muito grande, nossa participação hoje, na maioria dos eventos de São Paulo, nossa equipe sempre está presente, E vamos conversar um pouquinho, eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas, para bater um papo bem legal aí sobre o nosso trabalho. Então você, já puxando essa sua abertura que você nos deu, fala um pouco, não só do seu trabalho, mas o que exatamente é uma Kutwoman, o que é um Kutman, o que ele faz exatamente, porque a gente vê ali no intervalo, é um trabalho muito rápido, que precisa ser feito ali, você tem praticamente um, dois minutos para cuidar do atleta, como é que, basicamente, para o público que não entende, não sabe muito, até não entende de saúde mesmo, como é que é o trabalho de vocês? Na verdade, assim, a principal atuação nossa é ali cuidando da integridade física dos atletas, então, aquele profissional que entra entre um round e outro para aliviar um edema, para estancar um sangramento, para cuidar ali do atleta, entre os rounds é o Kutman ou a Kutwoman. Só que, assim, o nosso trabalho vai um pouco além disso, né? Isso daí é o que aparece mais nas câmeras, mas nosso trabalho já começa um pouquinho antes do evento, fazendo as bandagens dos atletas, fazendo uma verificação quanto às regras de bandagem que o evento exige. Então, existe todo um padrão e uma técnica para fazer bandagem na mão dos atletas. E a equipe está lá presente nos vestiários, ajudando, orientando e, às vezes, fazendo as mãos também dos atletas. Então, não só isso, mas antes das lutas também é feita a aplicação de vaselina nos lutadores, isso daí é bem comum de se ver nos vídeos antes das lutas, a aplicação da vaselina. E também no pós-evento, que também faz parte do nosso trabalho cuidar um pouquinho da imagem do atleta e do evento. Então, aquele sangue, aquela imagem um pouco agressiva, a gente acaba minimizando, limpando bem o sangramento para que o atleta possa sair na TV, nas fotos, com uma aparência melhor, que não choque o público que não entende muito de luta. Mas como hoje o MMA está muito popularizado, a gente ajuda a manter uma boa imagem, tanto do esporte, quanto do evento e tanto do atleta. Porque até mesmo a família do atleta não quer ver um filho ali sangrando ou com algumas marcas ali. Então, a gente ajuda também nessa parte. Tá certo. Vocês têm tido muito trabalho com isso? As lutas têm sido realmente muito intensas? Ou às vezes vocês podem até dizer, poxa, pelo menos a gente não trabalhou tanto. Como é que vocês têm enxergado o MMA paulista? E você abordou muito bem a questão do sangramento, da preocupação, não só com a imagem do atleta, mas também com a preocupação da questão do sangue, que é uma coisa delicada. Não é todo mundo que é acostumado a assistir, a ver sangue em uma luta, em si. Os eventos que hoje permitem cotoveladas são os eventos que têm maior quantidade de cortes e, consequentemente, sangue, bastante sangue. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muitos eventos. Antes a quantidade era bem reduzida, hoje a gente tem muito mais eventos. E, para nós que trabalhamos com isso, a gente acaba até gostando, né? Senão a gente não tem nem trabalho, mas isso daí até não é legal para o esporte. Não é uma visão boa. Mas, sim, tem bastante ainda. A incidência é grande. Tá certo. Então, vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês têm realizado. Como você falou no começo, a empresa de vocês e a equipe de vocês já faz um ano que está atuando no cenário do MMA no Brasil. Como é que você tem visto os eventos, a forma como os eventos lidam com as empresas, questão do profissionalismo? Às vezes vocês têm tido alguma dificuldade com questão, até mesmo de organização ou mesmo de suporte dos eventos quanto à questão, vamos dizer assim, nesse quesito? A gente falando assim, estreamos há um ano, dá a impressão de ser pouco tempo. Mas quanta coisa a gente passou nesse um ano? Quando nós estreamos em julho do ano passado, de lá para cá, as coisas mudaram muito. Então, assim, nós chegamos com uma equipe de mulheres, cirurgias dentistas, atuando como cut women. Então, era uma coisa muito diferente, num cenário que a maioria é masculina. Tanto dos lutadores, quanto organizadores, quanto público em geral, a maioria é masculina. Então, nós chegamos com um grupo de mulheres para fazer um atendimento que geralmente era feito por homens. Então, no começo existiu, sim, preconceito. Existiu algumas atitudes negativas de várias pessoas, inclusive de atletas, de organizadores, de pessoas em geral. Nós tivemos vários tipos de preconceito. Mas, nesse ano que se passou, nós fizemos muito evento, muito. E, com isso, o que foi acontecendo? A gente foi ganhando respeito de todo mundo. Então, hoje, graças a Deus, eu posso afirmar que nós somos muito respeitadas. As pessoas viram o quanto é importante estarmos ali com o nosso profissionalismo. Não porque somos mulheres. Não é isso. A primeira impressão que as pessoas têm é da equipe chamar a atenção por ser mulher. Mas, não. Nós somos todos profissionais ali. Somos dentistas, que é uma das profissões que mais estuda a cabeça e pescoço e que é onde existe a maior incidência de lesões no MMA. Então, além disso, temos uma equipe hoje formada por outros profissionais. Temos médico, fisioterapeuta, socorristas, além das cirurgias dentistas. E muita coisa mudou. Então, até o ano passado, a gente chegava num vestiário para passar regras de bandagem, fazer uma oficina de regras. E ninguém escutava a gente. Os atletas saíam andando, ninguém prestava atenção, os corners não davam muita bola, e a gente ficava falando sozinha ali. E aí, com o tempo, eles foram vendo que... Encontrando a gente em vários eventos, né? E foram vendo que sim, que existe o porquê a gente está ali. Que nós estamos ali realmente para manter a integridade física dos atletas deles. Nós estamos ali para ajudar cada um deles. Então, assim, os atletas foram respeitando. Hoje a gente chega num vestiário, todo mundo para para escutar, e muitos falam, não, eu já sei. Ah, é a sua técnica. Então, sim, nós já sabemos como fazer. Eles já conhecem a técnica, já nos conhecem. Os organizadores de eventos têm nos procurado muito, porque eles veem a diferença do nosso atendimento, por exemplo, em caso de estancamento de sangramento. Isso mantém um atleta por mais tempo numa luta. E, assim, o atleta numa luta de um evento, ganhando um tempo maior, é um show a mais para o evento, né? Então, não só mantendo a integridade física dele, que também é responsabilidade do organizador, do evento, mas também pelo show em si, né? Pelo maior tempo do show. E, com isso, consequentemente, assim, a nossa equipe foi sendo valorizada, fomos tendo nosso trabalho reconhecido por todos, tanto por atletas quanto por eventos. E hoje, graças a Deus, a gente faz a maioria dos eventos de São Paulo. e já estamos alcançando outros estados aí. Você falou em alcançar outros estados, né? Como é que tem sido esse trabalho? Porque a gente sabe que a demanda, às vezes, pode ser muito grande, né? Como é que tem sido esse trabalho de desenvolvimento, de ensinamento, do estudo, da técnica, para as outras pessoas, para outras equipes, a gente sabe que vocês têm realizado alguns cursos também. Se você puder falar um pouco sobre isso, até para quem tenha interesse de, de repente, criar uma equipe no seu estado, ou alguma coisa parecida. Sim, o que que foi necessário? Qual a necessidade que a gente viu quando a gente começou a atuar, né? A gente via que existiam algumas falhas no trabalho que alguns profissionais realizavam. Então, a gente foi pegando tudo isso, fazendo uma análise, e conseguimos desenvolver um protocolo nosso, um protocolo próprio, que utilizava algumas técnicas diferentes, tanto em questão de materiais, quanto medicações e técnicas em si. E, além disso, biossegurança era uma coisa que não existia no trabalho de um cutman, ou uma cut to uma, ou o problema de infecções cruzadas, de passar a doença de um atleta para o outro, de tratar mesmo o lixo, assim, o pessoal utilizava gás e luvas, jogava lá. E aí, de repente, um profissional de limpeza, depois de um evento, ia lá e podia se contaminar com alguma coisa. Então, hoje a gente trata o lixo segundo normas de vigilância sanitária. A gente instituiu alguns materiais estéreis, de embalados, que a gente só abre a hora que chega lá dentro do octógono para atender o atleta, evitando o tipo de contaminação. Tudo isso faz parte de um protocolo nosso, com medicações e técnicas que a gente estanca sangramento em seis segundos. Então, tudo isso a gente passa num curso. Eu ministro um curso hoje, um curso profissionalizante, na empresa Knockdown. Então, a gente forma cut woman e cut man para a atuação, já no meio dos eventos de MMA. E algumas pessoas que fazem curso com a gente acabam sendo contratados para a equipe, outras pessoas acabam montando a sua própria equipe. Mas, assim, nosso intuito realmente é divulgar o conhecimento, para que, assim, não exista mais aquele trabalho sujo, aquele trabalho com falta de conhecimento que pode prejudicar o atleta. Porque, assim, o atleta, ele tem uma vida dura já, é uma vida pesada. Ele faz aquele treinamento com pouco dinheiro, um treinamento sofrido, ele gasta dinheiro com suplemento, com treino, não pode muitas vezes trabalhar, porque tem que gastar todo o seu tempo em treinos para ele chegar num evento que ele quer. Por exemplo, hoje, assim, a maioria dos lutadores sonham em chegar no UFC. E, de repente, assim, passando por esses eventos e por um cutman que faça um trabalho mal feito, ele pode ser contaminado, de repente, por uma hepatite, por um... por qualquer doença. E chega lá, quando ele consegue chegar num evento que foi o sonho da vida dele, ele faz um exame e não pode mais participar do evento, porque, de repente, está contaminado. E ele nunca vai saber de onde veio essa contaminação. Ninguém nunca vai saber, mas, assim, se a gente... É obrigação nossa preservar a saúde do atleta. Isso daí é uma questão de responsabilidade. A gente está lidando, realmente, com vidas ali dentro. Então, o nosso conhecimento no curso e o conhecimento que a gente quer passar para as pessoas que querem trabalhar com isso é realmente essa questão de responsabilidade, de ter um atendimento adequado, uma responsabilidade mesmo com o atleta e com a vida dos lutadores. Sem contar também que, trazendo toda essa excelência, toda essa responsabilidade, acaba elevando o nível dos eventos também, né? Ah, com certeza, assim, eu acho que um organizador consciente, ele sabe diferenciar, porque hoje, infelizmente, ainda existem aqueles organizadores que vão pelo valor. Então, de repente, hoje eu trabalho com uma mesa que tem um valor realmente alto, mas, assim, todos os meus materiais são embalados, cada gase que eu uso ali é esterilizado individualmente em embalagem. Então, assim, umas embalagens que eu só abro ali na hora do octógono, ele não vai ter uma contaminação. Então, assim, o organizador consciente sabe que eu não posso trabalhar com uma mesa barata ali, que eu tenho que trocar minha luva a cada atendimento, eu não posso usar minha luva em vários lutadores. Hoje ainda existe evento que trabalha com um cutman só. Então, isso além de ser ruim, porque beneficiam um atleta, né? Quando dá o intervalo entre os rounds, um cutman só vai atender um corner só, um atleta só. O outro vai ser prejudicado. Então, já começa por aí o problema, né? E se os dois tiverem corte? Como vai ser o atendimento? Em um minuto de atendimento entre os rounds, não dá o tempo de fazer o atendimento e trocar a luva para atender o outro. E aí, como vai ser o atendimento? Vai existir uma infecção de sangue de um atleta para o outro? Então, eu acho inviável ainda trabalhar com um profissional só em eventos. Isso daí eu acho que, assim, infelizmente não existe hoje algum órgão que regulamente a profissão, mas eu espero que com o tempo essa prática caia e que exista realmente uma regulamentação adequada para fiscalização mesmo de materiais que são utilizados, de condutas, de biossegurança, para a segurança dos atletas e até dos eventos, né? Se caso alguma comissão, algum órgão que controla esse tipo de coisa, como a gente sabe, existem algumas comissões atléticas no Brasil vierem a convidar vocês, vocês estariam a... vamos dizer assim, vocês abririam a possibilidade de, de repente, poder ou ajudar ou de alguma forma colaborar para que uma comissão de fiscalização viesse a ser criada para até ajudar o nosso MMEA nacional? Com certeza. O que a nossa equipe conversou recentemente, inclusive, é que, assim, nós não temos hoje uma fidelidade com comissão, com federação, com federação nenhuma. Nós podemos fazer parcerias porque o nosso intuito não é ser fechada com ninguém. Nosso intuito é ser parceiras, a gente quer parceria, né? Com as confederações, com as federações, com o que for, para que o trabalho seja divulgado e para que exista realmente, assim, uma contribuição para o crescimento do esporte. Nosso interesse realmente é esse, a divulgação para o crescimento, inclusive, assim, do profissional, dessa responsabilidade. Até criando uma, vamos dizer assim, uma nova cultura, né? Uma cultura que, às vezes, não é muito, como é que nós podemos dizer assim, não é uma cultura que os lutadores estavam acostumados, né? trazendo um novo nível, né? Para o nosso MMA. Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Nós soubemos que ano passado vocês tiveram um encontro com, provavelmente, um dos maiores, se não o maior, cutman do mundo, que é o Jacob, o Stitch, né? Duran. E ele, eu posso dizer por si só, eu conheci ele pessoalmente, ele é uma pessoa fantástica, um cara muito simpático. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro, houve alguma troca de informação ali, ele pôde dar algumas dicas, vocês também puderam recomendar algumas coisas para ele também? Foi um encontro fantástico, assim, eu já tinha conversado com ele, mas só via internet, troca de mensagens. E aí, numa dessas mensagens, ele falou que viria para o Brasil, para um UFC trabalhar, e que ele queria encontrar com a nossa equipe. E aí, nós fomos para Belo Horizonte, e ele chamou a gente para um encontro no hotel. E a gente imaginou que, né? Uma pessoa, assim, famosa como ele, a gente imaginou que seria um encontro com várias pessoas, que ele deveria ter chamado outras pessoas também para isso. Quando a gente chegou no hotel, nós tivemos a surpresa, assim, de descer uma pessoa super simples, humilde, que chegou até a gente, sozinho, e passou a manhã inteira conversando com a gente, a manhã toda. Então, assim, para a minha surpresa, eu achei que eu ia fazer milhões de perguntas para ele, mas ele fez milhões de perguntas para a gente. ele estava com muita curiosidade sobre o nosso trabalho. Ele fez várias perguntas, quis conhecer o nosso protocolo detalhadamente, todo o trabalho que a gente fazia, como que, qual o tipo de medicações que a gente usava, detalhadamente de tudo, todo o trabalho que a gente fazia. E conversamos sobre tudo. Ele quis conhecer a nossa bandagem, a nossa técnica de bandagem, ele fez uma bandagem, inclusive, da minha mão, lá no hotel. Passamos a manhã inteira trocando informações, e aí, no final desse encontro, ele deu um depoimento. Ele ficou muito surpreso com o nosso trabalho, ficou muito satisfeito, e ele deu, inclusive, um depoimento em vídeo, falando sobre o nosso trabalho, que ele acha o nosso trabalho fantástico, que nós somos o futuro do MMA, e ele ainda falou assim para a gente, não sei, vocês podem usar esse vídeo, porque eu apoio o trabalho de vocês, e que outros, pode usar a minha imagem para que outras pessoas também possam apoiar, para que outras pessoas também possam confiar no trabalho de vocês. E foi isso, ele foi uma pessoa fantástica, um profissional, que a gente tem muita admiração pelo trabalho dele, e pela pessoa que ele é mesmo, é uma pessoa muito humilde, muito acessível, bem bacana. Tá certo. Para a gente encerrar, você tocou em alguns assuntos, porque eu acho que seria até interessante tocar, mas de uma maneira rápida, até para a gente poder estar encerrando aqui, e vocês poderem mandar o seu recado para quem está conhecendo o nosso esporte agora, que não sabia o quão difícil, o quão trabalhoso é ser uma coachwoman, e também um coachman. Você falou sobre o preconceito com as mulheres, principalmente no início do trabalho. Houve algum caso mais grave, em que vocês precisaram tomar uma atitude mais enérgica, ou, graças a Deus, não aconteceu nada muito sério? Ah, existiu várias situações constrangedoras, mas eu acho que, assim, uma das piores foi um evento que a gente teve que dividir, a gente iria dividir o trabalho com um coachman, que um coachman que a gente já conhecia, mas não pessoalmente, e a gente foi para o evento na maior boa vontade, levamos o nosso material, tal, e, assim, ao chegar a gente foi muito, extremamente maltratado por esse profissional, que virou para a gente e falou, é, vocês gostam só de tirar foto e aparecer, e o meu trabalho vai muito além disso. Então, infelizmente, assim, a gente foi extremamente maltratada, quando começou o evento, esse profissional começou a gritar com a gente em frente às câmeras, berrar sem necessidade, e a gente, infelizmente, teve que abandonar esse evento para não prejudicar a imagem dele, do evento, né, não da pessoa, mas para não prejudicar, para não causar nenhum problema para o evento, a gente achou melhor se retirar e deixar esse profissional trabalhar, mas, infelizmente, existe, sim, esse tipo de preconceito, hoje, muito menos, porque o respeito é muito maior, eu já acho que as pessoas, as pessoas que achavam que a gente estava ali só para aparecer ou para tirar foto, já mudaram o pensamento, viram que o nosso trabalho é sério, que a nossa vontade de participar da evolução do MMA como esporte é verdadeira, e hoje, graças a Deus, existiu essa diminuição desse preconceito, apesar de ainda existir um pouco, mas a gente teve bastante ganho durante esse tempo. Tá certo. Para a gente encerrar, a gente falou dos cursos, né, vocês têm algum outro projeto, alguma coisa que vocês estão pensando em realizar daqui para frente, ou vocês pretendem manter a mesma excelência que vocês têm mantido até agora? Olha, a gente está sempre querendo evoluir, né, a equipe está melhorando a cada dia, hoje nós temos profissionais que atuam com a gente, que são médicos, fisioterapeutas, bombeiros, socorristas, então, assim, a equipe está cada vez maior e cada vez aumentando mais, né, hoje a gente tem uma demanda muito grande de eventos, só na semana passada a gente teve cinco eventos na mesma semana, três no mesmo dia, inclusive. Então, a gente está procurando sempre manter uma evolução e que a gente consiga, né, com o tempo, regulamentar essa profissão. Tá certo, então. Quero agradecer muito por sua presença, acredito de ser fundamental a importância e acredito que até tenha esclarecido muitas dúvidas que muitas pessoas que acompanham e não entendem como funciona na prática, apesar que ali na hora eu imagino que deve ser muito corrido. Existe alguma tensão ali? Vocês ficam muito nervosas? Ou vocês já estão acostumadas? Ou, vamos dizer assim, ainda tem aquele friozinho na barriga? Olha, a gente já está bem acostumada mesmo, mas a tensão existe, sim. Você tem que estar extremamente atenta, faz parte do nosso trabalho, não dá nem para piscar ali, porque um segundo já pode acontecer um nocaute, algum corte, alguma coisa, a gente tem que entrar correndo. Mas é uma tensão boa, né? É um friozinho na barriga que é necessário, é até bom para o resultado do trabalho. Tá certo, então. Muito obrigado, Renata. Eu vou abrir o espaço aqui para você poder mandar a sua mensagem, não só agradecendo as pessoas que fazem parte do seu trabalho, mas principalmente as pessoas que acompanham, as pessoas que incentivam vocês, que mandam aquela força, que entendem um pouco de como tão difícil é o trabalho de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o espaço aberto para vocês e fique à vontade. Obrigada, Bruno. Eu quero te agradecer. Sempre presente aí na nossa história, desde a nossa estreia, sempre ajudando a divulgar nosso trabalho e sempre divulgando essa importância do profissional Cutman e Cutwoman. E também mandar uns agradecimentos para o pessoal da minha equipe, a doutora Maquena Campos, a doutora Lito Nafal, a Fernanda, a Camila, a Marina, o Ricardo e também para o proprietário da Knockdown, o Fernando, que é quem patrocina a nossa equipe, quem acreditou aí no nosso trabalho e colocou a gente aí no cenário para a gente começar e manter essa equipe até hoje. Obrigada, Bruno. Pessoal que se interessar pelo curso também, é só dar uma passadinha lá na nossa fanpage, facebook.com barra Cutwomen Knockdown, cutwomen.knockdown ou no nosso site www.knockdown.com.br. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno.